Estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 19 minutinhos. Você que tem do outro lado, vamos falar de Avancar? Facilidade é a palavra que o Avancar leva para o seu dia a dia. Os melhores estabelecimentos da cidade que estão com o Avancar para melhor atender você. Vamos dar uma olhadinha aí, você que está acompanhando o programa da comunidade, onde é que você pode comprar com o Avancar? Eu compro em drogarias. Roda aí. Você sabia que você pode comprar com o seu Avancar também em drogaria? Pois é, com o Avancar são diversos estabelecimentos credenciados para facilitar a sua vida. Por isso, você que tem o Avancar, não perde tempo, desbloqueia logo o seu cartão. Com o Avancar você tem 20% do seu salário antecipados todos os meses. E o melhor, você não paga juros. Eu vou pagar com o Avancar. Na hora de comprar, pague com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Seja no café da manhã, no almoço, ao abastecer o carro, na hora de levar o filho ao dentista, quem sabe um salão e uma roupa nova. E à noite, jantar em família ou com os amigos em todo lugar que você imaginar. O Avancar vai estar lá para facilitar o seu dia a dia na hora de pagar. E sabe onde você pode consultar todos esses maravilhosos estabelecimentos que fazem parte da rede credenciada Avancar? No site www.avancar.com.br. Rápido e prático. O novo site do Avancar traz facilidades para você na hora de pesquisar o melhor lugar para você comprar. E ainda pode consultar o seu saldo, consultar extrato, acompanhar suas compras parceladas. Acesse www.avancar.com.br e veja como tudo é muito mais fácil com o Avancar. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Dado o recado. 12 horas e 21 minutinhos. Você que está aí, está faltando pouco tempo para as Olimpíadas. A gente tem acompanhado aí a movimentação, a tocha já passou por aqui, ainda está circulando aí algumas cidades aí do nosso Brasil, alguns estados do nosso Brasil. E aqui em Manaus a gente vai trazer também uma informação muito legal. O Walter Frota foi acompanhar, é isso né diretor, que a gente vai chamar agora? O Walter Frota foi acompanhar hoje mais cedo, antes de ir lá para o Hospital do Sangue, como é que está a movimentação aí para uma paraolimpíada. Muito show para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer aí, porque a intenção é colocar os jovens para praticar esportes e principalmente aqueles que têm, que são pessoas especiais, também interagir e integrar esse grupo de esportes aí que devem ser praticados. E o Walter vai trazer para a gente na tela do programa da comunidade. Walter? Pois é, Marcelo Asmar, eu estou aqui na mini Vila Olímpica do Coroado, localizado aqui na Zona Leste de Manaus, para apresentar para você e para você de casa a nona edição do Transforma. E quem vai explicar melhor para a gente é o coordenador do evento aqui, o Wendel Marques. Wendel, esse evento já é a nona edição e já passou por várias zonas da cidade, sempre levando muita gente, trazendo muita gente. O projeto acontece da seguinte forma, acontece, tem uma parceria com a Seduc, com 55 escolas da Seduc e o projeto transforma dentro das escolas e os festivais, é o que está acontecendo aqui hoje, que é nas localidades de Manaus. Hoje nós já atendemos 10 mil crianças, sendo que essas 10 mil crianças nós conseguimos capacitá-las para estar no alto rendimento 50 crianças e a perspectiva de atendimento é para 15 mil crianças. Se essas três datas que faltam a ser feitas forem estendidas, a gente consegue colocar mais pessoas dentro do alto rendimento e assim fazer um cidadão melhor. Agora tem um negócio muito interessante aqui, que é essa integração das crianças atípicas com as típicas, né, que vão participar aqui das modalidades paralímpicas. Hoje nós temos 15 modalidades paralímpicas, hoje o evento só é para o povo paralímpico, mas nós temos crianças que não tem nenhum problema físico, né, que estão tendo a vivência de fazer uma atividade paralímpica para ver como que é, para ter esse vivamento de esporte. limitado. Quais são as modalidades hoje? Hoje nós temos bocha, cadeira de roda, golbol, hipismo, judô, rugby, luta olímpica e outras. Agora é impressionante que as pessoas, que as crianças aqui, os adolescentes típicos, quando se deparam aí com as dificuldades que os paralímpicos, né, que os atletas paralímpicos enfrentam no dia a dia, eles ficam assim impressionados. Eles veem como é difícil fazer essas modalidades com essas limitações. Então a vivência é para isso, um dos objetivos hoje é isso, é fazer com que eles tenham essa experiência da limitação. E agora a gente pode já prever onde vai ser o próximo evento? 22 de agosto, o local vai ser escolhido ainda. Legal, Wendor, obrigado pelas suas informações. Vou conversar agora com o secretário da CENGEL, Luiz Neto. Luiz Neto, esse evento sendo realizado aqui na mini Vila Olímpica do Coroado, também envolve toda a comunidade aqui próximo e também as pessoas de Manaus toda que vêm participar aqui. É um evento que envolve muita gente, né, a gente consegue atingir toda a cidade de Manaus, envolve muita gente de escolas e os alunos vêm para cá participar, principalmente aqui das escolas adjacentes, vêm ver o que é o Transforma. E a gente se coloca à disposição para que todas as edições do Transforma aconteçam aqui, porque temos um espaço de excelência para usar num projeto como esse. Um projeto motivador, empolgador, faz com que as pessoas voltem a sonhar. E com isso a gente consegue incluir verdadeiramente essas crianças que estavam à margem dos esportes, à margem das atividades esportivas e hoje eles fazem parte. E hoje eles são contemplados pelo público que vem prestigiá-los. O Arubacana é que é um espaço amplo e é onde todas as crianças, os jovens que estão aqui participando, podem participar de piscina, campo de futebol. Aqui atrás tem um tatame já que improvisaram, aqui tem outro esporte que é a bosta. São vários esportes, é um espaço que realmente a comunidade, tanto quem mora aqui próximos do bairro do Coroado, quanto de Manaus, podem vir participar em todos os momentos. Sempre podem vir participar, estamos de portas abertas, venham conhecendo a nossa mini Vila Olímpica. Nós estamos com as piscinas, quadras, campos e todo esse espaço à disposição da cidade de Manaus para juntos fazermos a prática esportiva e melhorar e termos uma vida mais saudável. Muito obrigado pelas informações e lembrando para você de casa, você que mora aqui próximo ao bairro do Coroado, aqui nos bairros vizinhos aqui ao Coroado, pode vir participar. O evento vai até ao meio-dia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Walter Frota. Deve ter alguém por lá ainda, já são 12h26, mas eu tenho certeza que deve ter alguém por lá ainda e você não pode deixar de participar e principalmente interagir com pessoas que são pessoas especiais. É por isso que recebe esse nome, são pessoas especiais, porque mesmo em silêncio podem ensinar muita coisa para a gente, viu? Vamos ficar atentos aí e vamos ficar espertos. Como é que uma criança dessa que não fala e ensina para a gente? Ensina na bondade do pai em cuidar dele, ensina na bondade da mãe, na bondade dos familiares e pessoas como estes aqui, pessoas como estes aqui, que dedicam o seu tempo só para dar um pouco de diversão para essas crianças que muitas vezes não ficam nem em casa. Era aí que devia estar aquela mãe louca que fez aquela maldade com a filha dela de 14 anos e não agarrada, tracada no pescoço do macho para poder fazer maldade com a filha. Enfim, o que vem pela frente, diretor? Olha só, gente, uma amostra de games. Estudantes da rede pública estadual apresentam jogos desenvolvidos em sala de aula. Esse professor é esperto, né? Ele junta o que os meninos gostam e fala assim, olha, vocês vão ter que botar a criatividade de vocês para funcionar aqui dentro. E olha só o resultado. Priscila Melo, agora na tela. Pois é, Márcia, a segunda amostra de games tem o objetivo de fazer atividades eletrônicas com os alunos. Por aqui, mais de 10 jogos foram desenvolvidos pelos próprios estudantes da rede pública estadual. Agora eu vou conversar aqui com o Robson James, que ele tem 18 anos e ele desenvolveu 8 jogos por aqui. Então, Robson, fala um pouquinho para mim qual a importância de participar da segunda amostra. Ah, essa amostra é muito importante. Eu poderia até dizer para a minha carreira, porque aqui no projeto a gente desenvolve a metodologia FEDAT. Ela trata os alunos como se fossem profissionais. Então, quando o professor lançou a proposta para a gente, nós como profissionais, a gente foi procurar os meios para proporcionar esse evento. E nós tivemos a total liberdade para procurar, para desenvolver o design, procurar patrocinadores e tudo mais. Então, isso acarreta muito, porque é como se a gente já fosse tratado como profissionais aqui. Tá bom, obrigada, Robson. Olha só o máximo. Além deles terem um incentivo na carreira profissional, como o Robson disse, eles também têm um incentivo no estudo, porque aí eles acabam gostando das áreas exatas, como física e matemática, por exemplo. A amostra começou hoje, vai até amanhã, de 8 horas às 4 horas da tarde, aqui na Escola Estadual Senador Petrônio Portela, aqui no Dom Pedro. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Olha só a importância disso. Esse professor, ele faz com que o aluno aprenda software e hardware na mesma hora, porque todos esses videogames precisam de um programa. Lembra das nossas aulas. Eu tô vendo o Nelson ali, ó. Tô me lembrando das nossas aulas. Só lembro do Fernando nessa hora, ó. Ensinando algoritmo pra gente, né, Nelson? Ó, software e hardware. Falei direitinho, Nelson? É mais ou menos isso, né? Porque ele precisa fazer o programa, desenvolver o programa, pra poder colocar esse programa pra funcionar naquela placa, né, isso? Que a gente tem que ficar soldando ali. Eu já fiz, já fiz informática. Eu tinha aula de eletrônica. Era uma luta. Nosso sonho naquela época, né, Nelson? Era ter um... Como é que era o nome daquele aparelho que derretia ali o... Uma soldazinha pequenininha, um ferro de solda, pra poder fazer as soldas dos pontinhos ali, criar uma placa de um computador. Presta atenção. Aí eu caí na real, que eu nunca ia aprender a fazer aquilo, saí da escola, né? Saí platinada. Colou meu platinado, eu, ó, me pirulitei. Doze horas, colou minha placa, né? Colou minha placa. O Nelson terminou ainda. Leso. Agora olha aí o que tá fazendo o quê? Editando e sendo cantor. Tá vendo, besta? Terminou, né? Tu fez os quatro anos de informática, não foi, Nelson? Vem pra cá, Nelson. Fazer agora premiado comigo? Não? Tá bom, deixa pra lá. Frango, não! Eu quero uma torta de chocolate da Doce Torta. É isso que eu quero. Tem intervalo, diretor, ainda? Virgem Maria. Liga pra cá, 3307-3951, 3307-3952, pra você ganhar uma torta show de bola da Doce Torta. Quando você ligar, não diga alô, diga Doce Torta. A gente vai pro rápido intervalo e volta já. Claro, sai daí não. Doce Torta. 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 Doce Torta.